Vila e Zul Sai do ar e a televisão contou tudo o que sei Baby, juro, não sei Você, você Pelo azul das médias, filho Pelo amor, você que não deu Nesse amor gravado, eu não deu Baby, tudo o que sei Fitas, fatos, gritos de paz Hoje, sempre, nunca, jamais Uma canção sai do ar e a televisão Contou tudo o que sei Baby, juro, não sei Você, você Baby, juro, não sei Baby, juro, não sei Baby, juro, não sei Baby, juro, não sei Amém.